Estamos aqui com a Isadora, aprendendo a segurar o arco na Isadora. Primeira aula, e aí? O que você me diz? Parece difícil, mas não é tanto. Isso aí, parece difícil, mas não é tanto. É isso aí. Estou aqui com a Isadora, primeira aula de violão da Isadora, né Isadora? Olha a empunhadura de arco, a aula da Isadora é às 3 da tarde, agora é 3 e 3, e 3 minutos depois, olha como já está a empunhadura dela. Daí professores, com a estratégia certa, o aluno não precisa tocar um ano com a empunhadura de arco errada não. Traz para frente, Isadora, mostra aí. Isso, agora desmonta a forma, apoia o nome, desmonta a forma e coloca de novo. Ajusta. Isso aí, o segredo é gerar consciência corporal no aluno. Como está? Só vou ajustar aqui, que está um pouquinho para baixo a empunhadura dela, mas é isso. Então, que horas que é a sua aula, Isadora? É das 3 horas às 14. Isso aí. Ou das 16. Isso, das 13, das 15 às 16. Agora, olha, é 15 e 14, então a Isadora está com 14 minutos de aula. 14 não, 10, porque você atrasou 4 minutos. 10 minutos depois, como está a empunhadura da Isadora. Tá bom? Isso é importante, tá professores? Deixa corrigir. Primeira aula, a empunhadura de arco tem que estar entendida pelo aluno, tá? Eu vejo muitas vezes em masterclass, às vezes o aluno toca 5 anos e está com o arco errado, tá? Isso é perigoso, tá? Fica o puxão de orelha aí. Seguindo aqui, ó, a aula da Isadora. Agora, 3 e 19. 19 minutos, não, você atrasou 4 minutos. 15 minutos depois de aula, a empunhadura do arco já está certinho. A gente entendeu o violino, que na verdade o violino é muito mais simples que o arco, né? E a gente vai tentar fazer a rítmica do chocolate quente aqui na corda ré. E é isso aí. Sai, Isadora. Vamos. Isso aí. Perceberam como a postura está altamente relacionada com a questão da produção do som? Tá? Então é isso. Agora eu vou limpar algumas coisas e daqui a pouquinho eu mostro mais. Fala tchau pra eles, Isadora. Tchau. Até já. Até já. É isso aí. Ó, estamos aqui. Agora é 3 e 24. Então 20 minutos da primeira aula da Isadora. Vai lá, Isadora. Vamos ver. Está saindo. Beleza. Beleza. E já continua. Galera, eu sempre vou falar com os professores. Estratégia pedagógica, tá? Eu quero parar de ver alunos brasileiros com 5 anos de instrumento segurando o instrumento errado. Pelo amor de Deus. Tem estratégia. É só a gente estudar um pouquinho e a gente consegue fazer os alunos terem bom resultado. Agora é 3 e 50. Então 45 minutos de aula, né, Isadora? Vamos lá. Agora a gente já sabe a empunhadora do arco. Já começou a estabilizar a posição do instrumento ao corpo. E agora a produção do som, corda solta e o quarto dedo, tá? Os professores, se tiver dúvida por que eu começo com o dedo 4 e não com o 2, falam Eu Quero Saber. E daí eu respondo no inbox. Vamos lá, Isadora. Isso aí. Quantas aulas de violão você fez, Isadora? Essa é a primeira. Isso. Há quanto tempo a gente está na aula? 45 minutos. É isso aí. Tá? Daí um detalhe, tá, pessoal? Eu não estou usando espalheira, tá? Tem a ver... Não quero entrar em discussão com a questão de espalheira. Isso daí é um assunto que a gente está falando pouco ainda no Brasil. Não tem problema nenhum usar espalheira, tá? Eu também não uso marca de afinação, tá? Não uso. Isso é um dilema também. Não usar marca de afinação, né? Mas eu não uso e vocês viram que dá certo, né? Então, beleza, Isadora. É isso aí. A gente se vê semana que vem. Tchau. Fala tchau pra galera aí. Tchau. É isso aí.